Quer saber tá nada bem Se você me conhece sabe eu quero conversar Passa aqui em casa no sofá vou te esperar Com os olhos cheios de lágrimas eu vou te perguntar só não minto Mas você conheceu outro alguém Melhor me falar antes que eu pense o pior Sei que o nosso amor já não nos torna mais um só O meu mundo tá caindo num efeito dominar É que achei estranho cê não tá mais me beijando E quando tá longe não fala que tem saudade E nas ultimas noites você andou se arrumando Pra sair com as amigas esse tempo chega Na tarde seu celular Me deu atração principal na sua vida Me sinto um figurante nessa história de amor Me encontro agora no meu curso sem saída Mas foi melhor o fim O fim O fim O fim Foi melhor o fim o fim O fim o fim o fim o fim Quem chame de MC O fim 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 Quer saber tá nada bem Se você me conhece sabe eu quero conversar Passa aqui em casa, no sofá vou te esperar Com os olhos cheios de lágrimas eu vou te perguntar Só não minto, mas você conheceu outro alguém Melhor me falar antes que eu pense o pior Sei que o nosso amor já não nos torna mais um só O meu mundo tá caindo num efeito dominar É que achei estranho, cê não tá mais me beijando E quando tá longe não fala que tem saudade E nas últimas noites você andou se arrumando Pra sair com as amigas, esse tempo chega tarde Seu celular me deu atração principal na sua vida Me sinto um figurante nessa história de amor Me encontro agora no meu curso sem saída Mas foi melhor o fim O fim O fim O fim Foi melhor o fim O fim O fim O fim É chame de MC Mais original Tchau Tchau